Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês, hein? Mas antes de começar o vídeo, hoje é a noite, galerinha. Eu quero que eu venho de trazer pra mais um vídeo de vocês, sabe que vocês que tiveram? Dessa vez, aquela equipe de jogadores de batalha, que são aras de um negro, um rebu, um luiz, um de novo. Também estão prontos pra jogar a série, até que o Matheus Marcon, Paisena Macau, um guerreiro, para o jogar de todo de matar pela primeira vez. Então, galerinha, esse vídeo é muito legal pra vocês, galerinha. O que é que é que é que é que é o tomo da possibilidade de ação, falando pra ele. Mas eu só quero ver com essas músicas, é mais fácil que você pega ali, tá fora. Tá fora, tá vendo que esse é o nosso favor. Mas é o Matheus Marcon, que tá na dentre as suas pés e incompletivo. Mas minha amiga, amiga, pra qualquer coisa, tá aí, dê de você. Anota no like, tá aqui, se você é fudido, no Instagram, na descrição do seu. Então é isso aí, galerinha. Deixa o seu like, se inscreva, até o seu canal. Então, bem ativa as minhas das minhas sugestões pra vocês, se inscreva no meu canal, na descrição do canal. Vou colocar a versão pra fazer isso só, filha, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Fica com o vídeo, manda o like, se inscreva, se inscreva no canal e no canal e no FV. Fechou? Então é isso aí, galerinha. Tamo junto aí, se ficou o vídeo e fui! Tchau, tchau! 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 Don't make it tonight I can't feel you I don't wanna be without you I don't wanna be without you Tonight Never been good at this Pretending I'm hard to care Pardon, I'm so scared you won't be there When I don't know if you don't care I'll make it easier Be who you want to love If only you'll stay, I swear that you'll stay If I'm willing to change I don't wanna be without you I don't wanna feel what that feels like I don't know what I mean without you Can't face it, don't make it tonight I don't wanna be without you I don't wanna feel what that feels like I don't know what I mean without you Can't face it, don't make me tonight Don't make me, no My own heart I don't wanna feel what that feels like 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 Can't face it, don't make me tonight Tonight I don't wanna be without you, I don't wanna be without you, I don't wanna be without you, tonight If I hear one more buzz and tell me that I'll be okay, and the pain I'm feeling now is just the price we pay When you love someone but have to walk away, leaving with a heavy heart cause they went straight down It is now, I caught you cheating, caught you cheating, don't say you didn't mean it, I'm not breaking it down You don't deserve it, don't deserve it, tell me what's she worth it What's she worth it, what's she worth it Tell me what's she worth it, tell me what's she worth it, tell me what's she worth it You don't deserve it, don't deserve it, tell me what's she worth it Tchau. 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 Tchau.